Muito obrigado, doutor Caio, muito obrigado e farei aí jus aos seus desejos de que desempenharemos o melhor possível esse munos aí que nos foi atribuído pela grande maioria da nossa carreira que concedeu-me e a minha diretoria e aos meus conselheiros os seus votos para que desempenhemos o melhor possível esse munos. Agradeço a todos e em especial a vossa excelência. Também agradeço e cumprimento o senhor Corregedor Adjunto, os conselheiros e as conselheiras, os nossos colegas e os nossos servidores que nos assistem. Desejo um bom dia e desejo a todos e a todas um excelente 2024, repleto de saúde, de felicidades e muitas vitórias para a nossa carreira e para a nossa associação, que agora conta com 75 anos de idade e me sinto muito honrado de presidir essa associação no ano em que comemoramos o jubileu de diamante e para a nossa parte dessa instituição. Eu peço a todos que guardem já espaço em suas agendas para a festa de posse da nossa diretoria e dos nossos conselheiros, que ocorrerá aí no dia 23 de fevereiro, às 20 horas, no Espaço Apesp, na nossa casa mesmo, que em breve nós divulgaremos o convite e o contato para que as reservas ocorram. Certamente, nesse ano, muitos eventos e muitas conquistas marcarão esse ano, que espero e tenho certeza será de grande festejo para a nossa associação e para os nossos colegas. Antes de tudo, doutor Caio, eu queria agradecer pessoalmente a doutora Inês pela preocupação e a colaboração que ela teve comigo e com a nossa associação neste começo de ano. Desde o final do ano passado, eu estava tentando um encontro com o secretário da Casa Civil, Arthur Lima, por meio de alguns amigos comuns que temos em Brasília. Apesar de eu ter conseguido o agendamento para o dia 9 de janeiro, o secretário teve que cancelar esse nosso encontro em razão de outros compromissos que ele havia assumido. Ciente disso, e a meu pedido, a doutora Inês prontamente tomou frente e pessoalmente solicitou essa reunião com o secretário, que nos atendeu no último dia 4 de janeiro. Para a ciência de todos, o secretário é uma figura importantíssima no governo, desempenhando um papel estratégico na estrutura de poder e também gozando de grande amizade e irrestrita a confiança do nosso governador. Confesso a todos que a conversa não foi fácil, mas eu e a doutora Inês passamos mais de uma hora e meia com o secretário, expondo nossos problemas institucionais e a imensa importância de ter uma PGE forte e principalmente de que os procuradores do Estado sejam reconhecidos, sejam bem remunerados e estimulados em suas atuações. Pois somente assim nós teremos de todos as melhores qualidades dos nossos colegas, que são muito abundantes em todos os nossos colegas. Todos sabemos disso muito bom, muito bem. Saí bastante contente com esse primeiro contato, pois estou certo que avançamos muito e abrimos portas para que tenhamos diversos avanços no futuro próximo. Contudo, a sinceridade do secretário, que nos é de grande apreço, revelou que alguns dos nossos pleitos não serão plenamente alcançados neste momento. Em resumo, quanto à carreira de apoio e importante alteração da nossa estrutura de trabalho, ela será acolhida pelo governo e enviada para a LESP ainda este ano, mas contará com alterações em relação aos cargos comissionados, que deverão passar por uma adaptação ao modelo adotado pela Lei Complementar 1353 de 2023, a chamada modernização administrativa. Houve, para que os nossos colegas saibam, uma padronização de cargos em comissão em todo o Estado. E, por esse motivo, há uma resistência do secretário e do governo em adotar uma carreira e cargos comissionados próprios e exclusivos da APGE. Então, isso será um objeto de alteração por parte do governo. Quanto ao PLC 31, que se encontra na ordem do dia e que cria, dentre outros dispositivos, a medida compensatória por serviços extraordinários, a receptividade do secretário não foi nada boa, mostrando discordância do secretário quanto a essa forma de indenização acima do teto constitucional. Mesmo com essa renitência, entendemos que o assunto não está perdido e isso se deve muito à insistência da nossa procuradora-geral nessa questão, que eu pude presenciar e testemunhar. Ela apontou que essas compensações são essenciais como ferramenta de gestão e estímulo, sem a qual será impossível gerenciar a nossa carreira e conseguir que sejam desempenhadas funções essenciais para a nossa instituição, como a questão das transações tributárias, que deverão ser assumidas, cargos de chefia e desenvolvimento de novos projetos. Finalmente, com essa roupagem dada pela procuradora-geral, houve a concordância e a anuência do secretário que reconheceu, sim, a necessidade de uma medida que satisfaça essa necessidade. Dessa forma, entendemos que será necessária a reformulação do modelo proposto e que está hoje lá no PLC 31. E pensaremos juntos na forma melhor de apresentar esse novo projeto. Diante desse quadro, eu afirmo que a PESP apresentará ao gabinete do procurador-geral modelos alternativos para que ocorra a devida compensação dos procuradores em todos os serviços extraordinários que desempenhamos hoje de forma gratuita e que faremos isso o mais breve possível. Para isso, conto com a colaboração do gabinete da procuradora-geral, para que possamos construir juntos um modelo ou modelos possíveis para que seja feito por meio de atos infralegais, por meio de atos administrativos, seja por meio de um novo projeto de lei ou ainda de uma nova emenda parlamentar para o projeto que está na LESP. Contaremos também com a colaboração dos nossos brilhantes e valorosos colegas para o desenvolvimento dessas propostas, que já adianto, como bem disse o doutor Caio, não será de fácil acolhimento pelo governo. Mas essa conversa, apesar desses pontos, não se restringiu apenas a esses temas. E sair de lá muito convencido de que o secretário, sim, abraçará temas de imensa importância para o pleno gozo de nossas prerrogativas de advogados públicos. Estou certo disso. Se não saímos de lá com essas respostas positivas e definitivas desses nossos pleitos compensatórios, saímos com a certeza de que é um terreno muito propício para imensos avanços institucionais, que nos parecem cada vez mais próximos, doutor Caio. Por outro lado, aqui dentro de casa, na PGE, nós temos certeza de que podemos avançar muito e já nesse próximo mês, aproveitando o aumento do teto supremo para que façamos uma grande revalorização das nossas cotas da verba honorária, aumentando a remuneração de todos, mesmo que isso custe a devolução ainda maior da gordura do extra-teto que ocorre com a maioria dos nossos procuradores. Essa medida se faz necessária para que todos cheguem ao teto constitucional. Inclusive, e só assim, teremos, com a eventual aprovação da PEC 10, uma real reversão em benefício de toda a nossa carreira. Aliás, adianto a todos que este ano será de crucial importância e que a atuação da PESP no legislativo estadual e federal será indispensável, será intensa e será importantíssima. Para isso, eu contarei com a ajuda do nosso diretor legislativo, Alexandre Vidotti, do nosso ex-presidente e do atual diretor financeiro da PESP, o doutor Fabrício, e também dos nossos colegas, de todos os nossos colegas. Estou certo disso, que nós dependeremos da ajuda de todos os nossos colegas, principalmente aqui no legislativo estadual, e não vou me ausentar de pedir a ajuda de todos em nenhum momento. Teremos que lutar por nossas prerrogativas na reforma tributária, na PEC 10, em eventuais reformas administrativas nacionais e estadual, e em outros muitos projetos de nossos interesses. Nós estaremos na LESP, nós estaremos no Congresso Nacional e onde for necessário, doutor Caio, e estaremos juntos lutando sempre pelos nossos interesses. Estão todos absolutamente certos disso. Novamente, eu digo que a União é e será a nossa maior arma. Peço desculpas aos conselheiros, mas eu terei que me ausentar em razão da nossa primeira reunião de diretoria, que ocorrerá agora, aqui, na nossa sede administrativa. E nós teremos, com certeza, um dia de intenso trabalho pela frente. Já estão todos aqui, todos os diretores, os conselheiros, me aguardando para o começo desta reunião. Então, por isso, peço desculpas, sei da indelicadeza que é me retirar antes da fala de todos, mas peço desculpas porque não pude desmarcar essa nossa reunião, que também estava pré-agendada. Meu muito obrigado a todos, um excelente 2024 e contem sempre comigo e com a APESP para a defesa dos nossos interesses e dos nossos direitos. Meu muito obrigado a todos.